Quem é o famoso que revelou que usa as roupas da esposa? Eu quero saber que roupa. Que roupa é essa? Ele falou que pega peças dela. Na verdade, os dois vivem um emprestando roupa pro outro. Sério? Mas que ele pega emprestado dela saia, casaco. Eu não sou que se eu pegar da minha mulher não cabe nem a meia. Ele pega sutiã também? A parte íntima eu não sei. Não é sutiã, é sutiã. Roupas íntimas ele não entrou em detalhe. Mas diz que ele pega saia, uns casacos mais largos. Você deve pegar calcinha também, porque hoje não tem umas calcinhas tipo cuequinha. Primeiro conta quem é que a gente vai saber, o que ele usa dela. O Bruno Galhaço. O Bruno Galhaço. Ele pega algumas coisas da Giovanna Eubank. O que ele pega? Ele falou saia, casaco, saia. Saia, saia. Vai pra balada de saia. É estilo, óbvio. Eu posso falar o que eu acho? Eu acho que ele fala isso só pra aparecer aqui no programa. Eu não acredito, cara. Acertou! Os dois dão muitas declarações pra aparecer, né? É, até porque ele é meio mauricinho. Esse cara deve ser, ele tem quarto separado. Ele deve ter o closet dele, que ela não entra. As roupas tudo passadinhas. É estilo lombardi. Separadinhas, assim, por cor, né? É estilo lombardi. Agora vem cá, você... Ele tem que passar cueca. Não, o lombardi... Você usaria saia? Não. Não, eu dou de assunto. Se ela falou que o homem usa saia... Eu acho que o meu corpite não ficaria legal. Esse corpite... Você de saia ia ficar ridículo. Imagina ele com aquela saia rodadinha, assim, que parece um botijãozinho. Botijãozinho de gado. Eu ia ficar parecendo o camão à brusqueta.